Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo de pai e filho E eu vou fazer um quizá Eu vou brincar de manicure hoje com a minha filha Eu irei pintar as unhas dela Eu vi uma coisa na internet, porque eu já estou querendo fazer isso há tempo Que pinta a unha colorida Todos esses esmaltes E vamos olhando aos poucos E quando ele começar a pintar eu mostro para vocês Então beleza, daqui a pouco nós voltamos, beijo Tchau Eu já comecei a pintar, acabei de pintar essa unha dela Qual é esse esmalte, Bianca? Esse esmalte é um rosa esmalte, marrom Que chama Nauer Pro Mais Rosa Cristal É um rosa cristal, então nós vamos pintar uma unha de cada cor Eu já acabei de pintar o dedão de rosa cristal Agora nós vamos para outra unha, ok? Vamos lá, agora qual que a gente vai lançar, Bianca? Ele é um rosa normal que chama Rosa Delicioso Então vamos lá, depois do incômodo Depois do incômodo que a mãe dela Gente, não liguem para o barulho Porque minha mãe só quer estragar o vídeo Foca na minha unha Essas pessoas que só querem estragar o vídeo Elas são loucas Calma, Bianca, não mexe Porque senão você vai atrapalhar o papai Gente, é tipo um quiz de como pintar a unha da sua filha Depois nós vamos mostrar as outras Passar tipo a segunda mão Beleza? Aí, nós pintamos já essa daqui Você entendeu? Assim, não está assim uma brastemp não Mas, né? Ó, agora nós vamos para outra mão E eu vou pintar de outra cor Vamos escolher outros esmaltes de outras cores Para fazer a outra mão Esse NUT Ok, qual? Eu escolhi um engenharia Mas todo mundo é mais conhecido como NUT, gente Que não tire isso daqui, ó Então vamos escolher aqui e já voltamos Nós escolhemos aqui um esmalte e vamos começar Esse daqui é o azul marinho Mas chama Fê mandou mensagem Então vamos lá Vamos pintar Passar e quando a gente terminar a gente volta, tá? É, estamos com alguns problemas técnicos aqui Tem que ver A nossa produção não está auxiliando direito aqui hoje Então põe o seu dedão aqui Que nós vamos Passa um explicando Nós vamos fazer E... Pessoal Ela não deixa falar porque ela quer falar Mas para de mexer, Bibi Põe as mãos aqui para a gente ver Estamos... Bianca, põe a mão É isso Ó, colocamos aqui Pintou tudo certinho Pintou tudo certinho É óbvio assim que não está uma brastemp não Fecha mais a mãozinha Que ela gosta de se mostrar, mostrar-se E... Ok Ok Até daqui a pouquinho Pau Pau Bateria para não dar para gravar Eu mostro para vocês Tchau E olha a roupa que eu estou Estou com um tênis led Eu mostro para vocês depois E a gente já chegou no shopping Então só que quando a gente chegar a parte do filme eu mostro porque senão... Pintou tudo Gente, a gente já chegou na fila para não dar os interesses E eu... E eu... Pegamos a primeira forma Meu papai pegou o dele E a gente está aqui em mão de pessoa e... Quando a gente chegar ou demorar uns minutinhos eu mostro para vocês E agora nós vamos entrar para assistir o filme e nos vemos... Da próxima vez Dá tchau 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 Quando acabar o filme eu mostro para vocês Não, quando acabar acabou Pode falar mais um Gente, a gente chegou aqui dentro Não tem pipoca porque o filme eu não compro um pouco no cinema E daí daqui a pouco começa o filme Tchau